Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal, que eu vou aqui mostrar meu inventário Então, já vou deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal e bora lá pro vídeo E bom gente, como sempre, eu vou começar aqui pelos presentes, então bora lá Primeiramente, eu tenho aqui 3 presentes grandes, desse daqui, não, 3 que, tudo bom? Tenho 5 desses, e é isso né gente, eu tenho 5 desse presente, e eu abri sem querer, então agora eu tenho, não pera, agora eu tenho 5 Tenho, é, batbox, olha, dessa daqui do Halloween, tenho vários desse daqui que é o, que é esse daqui que é o médium E tenho vários desse pequenininho também gente, mas enfim, aí em brinquedos eu tenho bastante coisa né Eu tenho vários desses, desses propulsores de avião, tenho vários desses e tal Eu tenho 3 barracas de limonada, tenho essa hélice de macaco gente, que é muito linda, eu acho ela muito linda E tenho, essas coisas daqui, eu não vou mostrando um por um, não vou pegar um por um pela mão né gente Senão, vai dar muito trabalho né, mas eu tenho essa daqui também olha, que é tipo uma roda gigante, sei lá, não sei né Mas enfim, eu tenho esse de balão, de marshmallow, e vou passando aqui ó Tem essa daqui de natal né, que eu ganhei no natal, esses também são de natal, essas meio que estrelas, são de natal também Esse daqui eu acho que é do circo gente, e é isso, esse daqui é muito antigo gente, que é do criador Mas enfim, esse chocalho aqui de gelo, eu também tenho que ele é do natal né, e tal Aí eu vou descendo, tem esse daqui de arco-íris também gente, que é muito lindo Olha gente, que lindo que é, eu acho ele muito lindo, sério E aqui tem mais, aqui pra baixo né, tem esse peru também Tem três desse, de brinquedo E é isso gente, tem vários aqui Esse cookie também é de natal e tal gente Aqui, aí eu tenho dois desse balão de marshmallow, que ele vale bastante Então caso vocês queiram trocar comigo por alguma coisa né Tenho dois dele né gente E é isso, esses são os meus brinquedos Aí, aqui em veículos, eu tenho três banana móveis Olha, essa daqui Tenho um trenzinho Um trenzinho não, um trenzão né gente, meu Deus Aí eu tenho um Douglas É o nome do carro gente, não me julguem Tenho dois overboards desse daqui Tem essa carruagem de robux gente, só que eu só tenho uma do kit né, de carruagem E tenho, tenho esse SUV aqui, que é um carro, acho que é de robux também Tenho essa terrena do papai noel, que é do natal gente Tenho dois caravanas da bruxa que você ganha naquele negócio de estrela gente Aí eu tenho três carros de palhaço, que era do circo Tenho dois desse daqui, olha Que é de cookie Tenho um carro da primavera Tenho esses overboards Esse daqui que era do... É um trenozinho, que era do natal também Esse patinete que ele sai neon Ele é um patinete neon Tenho esse patinete aqui também, que é um patinete branco Que é... o nome é Racer Foguete, tudo bom Aí eu tenho esse carro aqui Que ele é... Como se fosse de corrida né gente Eu não sei como que consegue ele Se eu não me engano Ele consegue nas estrelas gente Não sei, não me julguem Eu não sei aonde que consegue Daí eu tenho esse daqui, que é patinete de menina Adopt Me Que ele é rosinha Tenho essas motos aqui, que eu acho que consegue nas estrelas também Tenho esse daqui, que é patinete de cupcake Que ele é azulzinho Tenho esse daqui, que foi da primavera gente Tenho essas bolas aqui Tenho esse veículo aqui gente Dois veículos desse Esses dois aqui Tem esses daqui de pizza Monociclo de pizza Esses trenóis Daí eu tenho essa prancha de surf Né gente Só que tipo, ela só anda na água né Tenho esses carros aqui gente Olha Tenho esse... esse veículo aqui Que foi de... Do circo né gente O nome é Clown Unicycle Que é tipo... é de palhaço né Aí tenho esse carrinho aqui Que ele é pequenininho gente Ele é lindo Tenho esse... qual que é o nome gente? Um monociclo Aqui... Daí eu tenho esse patinete azul Normal Tenho essas motocicletas Tenho essa bicicleta dupla Que dá pra botar o bebê atrás E tenho o patinho gente Mas enfim Foi isso os meus veículos Aí aqui em comida Eu tenho Esse ovo quebrado aqui Que ele é uma comida legendária Só que não dá pra comer ele Tipo Eu peguei ele Acho que era em 2018 No topo daquele Castelo ali Que tem no balão gente Eu peguei ele lá no topo Mas não dá mais pra conseguir né gente Então ele é bem raro Não sei o que ele tá falando Mas ele é bem raro Daí tem esse... Esses ovos aqui Olha De natal De natal Esses ovos de páscoa Que eu não lembro Se era de 2018 Ou de 2019 Mas eu tenho esses E tem comidas normais Daí o carrinho de bebê Eu tenho esse daqui Que ele é ultra raro Que ele é de balão gente Tenho esse daqui de patinho E tenho esse daqui gente Que ele foi do... Do... Gente eu tô cismando Que é natal Mas não é natal De páscoa né Tenho ele Daí eu tenho esses carrinhos aqui De canguru Né E é isso Daí eu tenho esse... Eita gente Tudo bom Tenho esse daqui Que é de... De nuvem gente E arco-íris Ele é muito lindo Sério eu adoro esse carrinho Tenho esses três carrinhos de rena Que foi de natal Tenho esses carrinhos aqui De três pessoas né Três bebês no caso Tenho esse daqui de banana Tenho esses quatro de banana Na verdade Tenho esse daqui do... Do Halloween do ano passado Gente Tenho esse daqui de caixa Eu tenho vários desses de caixa Tenho esse daqui de... De cachorrinho De casinha De cachorro Ou de pet né Tenho esse daqui de ovo Que foi do... Da páscoa Do ano passado Ou De 2018 Tenho esse daqui gente Que foi de 2017 Eu lembro que foi de 2017 Se não foi de 2017 Foi de 2018 gente Porque eu lembro né Que eu jogava Adopt Me Desde 2017 gente Então é isso né Tenho esse daqui de abóbora Que foi desse ano Tenho esse de foguete gente Que ele é muito lindo Tenho esse de dois bebês Tenho esse de gota Tudo bom Esse daqui gente Deixa eu ver o nome Carrinho de bebê Carrinho de bebê normal Esse daqui é carrinho de bebê padrão Gente Que já vem com você E agora roupa de pet gente Eu não tenho muito Então eu vou mostrar assim pra vocês Olha E agora a parte dos mascotes Eu vou descer tudo aqui Pra vocês não verem Calma aí né gente Pronto Já desci tudo E primeiro a gente Começa com esses Tintes da Tasmania E aqui tem Esses Robins Tem vários Robins Olha Tem esse daqui Que ele é Neon Robin Neon E tem esses outros aqui Tem esse que é FR E é isso gente Tem esse pet aqui gente Que eu não sei o nome dele Mas é ele É Mega Neon gente E é isso Mega Neon É E também deixem suas ofertas Pelos meus pets Daí tem esses cachorros Aqui E tal Tem esses ovos quebrados Tem Essas galinhas Gente Cacho e galinha Muito fofo Tem esses gatos aqui Ah gente Tem esse pentinho Olha Eu esqueci de mostrar pra vocês Esse pentinho Que você Que você Conseguia É Num evento que teve Daqueles ovos assim Sabe Que tinha um tono de negócio De ovo No Roblox Pra botar Acho que era Egg Hunt Gente Lembrei Aí teve Uma parceria do Egg Hunt Com o Adopt Mas enfim Tem esse búfalo aqui Neon Gente Olha que fofinho Tem esse rato grande Neon E esses outros Rato grande Tem esses lobos Eu tinha um lobo neon Né Mas enfim Daí eu tenho Esse puma aqui Que eu esqueci o nome Gente Eu esqueci o nome do bicho Tipo do pet Mas enfim Daí eu tenho esses Triceratops Eu não sei como que você fala Tenho Esse Esse Tegosaurus Esse daqui foi até de presente Tenho esses gatinhos brancos Olha que fofinho Gente Eu acho muito fofinho Gatinho branco Daí tem esses dois patos pateta Tenho esses pumas Dois gatinhos rosas Gente Olha Tenho dois gatinhos rosas Tenho esse suricato Gente Olha que fofinho O suricato é muito fofinho Tenho esses Acho que é Fennec Fox É gente Fennec Fox Tenho Três patos normais E tenho esse Esse Ai gente Esqueci o nome Acho que é Gente Pera Esse de um gulhão Né Que foi de uma escrita E é isso Né gente Tenho esses cachorros Esses Cachorros labradores Né Labrador chocolate Tem essa capivara Gente Olha Tenho Uma pantera negra Eu tenho duas Mas eu não lembro Por que que eu troquei A outra pantera negra Né Mas enfim Daí eu tenho esses Esses bastões Na verdade são Morcegos Né Só que O Adopt me botava Como bastão Tenho Esses Ai gente Tô esquecendo o nome Eu tenho esses Mamute lanoso É muito fofo Gente Eu adoro os mamute lanoso Sério Olha isso Eles são muito Fofos Daí eu tenho esses Cisnas Olha o nome é Bela E o outro é Odete Tudo bom Daí tem Essas Ai eu esqueci o nome Puma das neves Né gente Olha Eu acho muito fofinho Puma das neves Tem esse Muzaranho Que ele foi Do natal Do ano passado Tem Um rinoceronte Gente Que se eu não me engano Foi No ovo Safari Eu não lembro Gente qual ovo Que foi Mas enfim Ou foi O safari Ou foi O da selva Daí tem Essas renas Gente Que foi De Natal Né E tem Esses ratos Eu vou pegar Aqui Esse rato Aqui É Neon Gente Olha que lindo E é isso Daí aqui É Aqui já estamos Na parte dos raros E aqui Tem um coelho Neon Montável Gente Isso é muito Fofinho Isso é muito Fofinho Né gente Daí eu tenho Esses dois Pterodaclic Tem um coelho Aqui Tem um elefantinho Olha que fofinho Eu tenho esses australian Scalp Tem um bufalo Zumbi Gente Olha Um bufalo Zumbi Tem dois perus Né E aqui a gente Já está na parte Dos ultra raros Daí eu tenho Quatro Macacos Toy Né Quatro Macacos Toy Esse daqui é montável Né Daí eu tenho Vários desse Tucano Vários tucanos Só que Esse daqui Alguns é montável Né Acho que dois São montáveis É dois são montáveis Daí eu tenho Três estrelas Do mar Né Essa daqui Ela monta Aí eu tenho Três desse Preguiça Né Eu estou esquecendo O nome dos pets Gente Ignorem Essas preguiças Preguiças aqui Três preguiças Tenho esses Shiba Inu Tenho esses Cerbetuts Acho que é assim Gente Não sei como se fala E tenho esses Panda vermelho Eu tinha um panda vermelho Mega Gente Só que eu troquei ele Eu acabei esquecendo Por que eu troquei ele Gente Porque eu sou uma pessoa Muito esquecida Ah foi Foi Eu adicionei ele Pelo unido mal Já mostro pra vocês Mas enfim Aí eu tenho dois pinguins O nome desse pinguim É Verônica Não me perguntem porquê Daí eu tenho esse Panda neon Gente Que é a coisa mais linda Do universo Olha esse Panda neon Gente Véi Isso é a coisa mais linda Do universo E tenho um panda normal Né Que ele é o panda normal O nome dele é Oreo Tenho Essa E É Lhoma Eu ia falar hiena Tudo bom Tem essa lhoma aqui Tem esse leãozinho Gente Olha de fofinho Eu tenho esses Coalas aqui Tenho Dois cavalos Que montam O nome dele é Pocotó Tenho esse Bichinho aqui Não sei se o nome dele É October Mas Não sei se é gente Mas Ele era do Natal Né Tenho esse Gato ruivo Tenho esses gatos ruivos Tenho esse Santo coelho Que foi da atualização De Halloween Esse ano Tem esses sapos aqui Gente Olha Tudo bom Eles pulam E é isso Né Daí eu tenho O Flamingo Gente Que é o nosso Mascote aqui do canal Olha que coisa mais linda Daí eu tenho Esse Deinônico Tenho Essa Esse O nome desse Pet é Luna E ele É o Santa Dog Né gente Que é o Dalmatá do Natal De 2019 Tem esse Crocodilo Que o nome dele É Croc E é isso Né Tem esse Macaco De negócios Que ele monta E o nome dele Eu não entendo Esse nome Né gente Tudo bom Aí eu tenho Dois desse Pet aqui Olha Que foi De Natal Do ano passado Né Enfim Daí eu tenho Eita gente Tudo bom Daí eu tenho Esse albino Bate E tem Esse daqui Neon Gente Olha que coisa mais fofa Ele voa e monta E ele é muito fofinho Gente Daí aqui Agora Parte de Parte de legendagem Eu tenho Esse Uninormal FR Tenho Esse Uninormal NFR Olha Aquele Neon É muito fofo Tenho Essa tartaruga Neon FR Gente Olha que linda Daí eu tenho Esse St-rex Aqui Olha Os St-rex São muito Fofos E eu quero Fazer Neon Só que eu não tenho Paciência De ficar cuidando Né galera Então é isso Quem tiver Neon Eu troco Pelo I5 Que vai me ajudar Muito E quem tiver Skilyrex Neon Também Eu troco Pelos meus 5 Que vai estar Me ajudando Muito Né gente E olha Eu tenho Esses Skilyrex Aqui Tenho Dois ovos reais No meio Dos pets Aqui Tudo bom Né Tenho Uma King Bee Aqui Né gente Não Pera Queen Bee Falei errado Gente Tenho Uma Arara Olha que linda Gente Eu adoro Arara Tenho Uma corujita Tudo bom Tenho uma coruja Que ela é FR E outra Que ela é Só normal Né Tenho Esses Quatro Macaco Ninja Só que Esse daqui Ele monta E esse daqui Ele monta E voa Gente Nunca vi Macaco voar Mas tudo bem Né galera Daí aqui Tem Duas Kitsune Uma monta E outra monta E voa Né Tem esse daqui Que é uma King Bee Agora sim É King Bee Que ela é Neon Tenho Esse canguru Neon aqui Gente Que ele é a coisa Mais linda No universo Também Tenho Esse grifo Aqui Neon Também Né Que ele é lindo Tenho Esse Unigold Aqui Que ele é Neon Olha Ela é muito Lindo Gente Esse Unigold Então Quem tiver Oferta aqui Por ele Né Tem o Unigold Normal Né Tudo bom Tenho Oxi Canguru Ah tá Esquece Né gente Peguei o Pet Errado Tenho Aqui Um Rato Gold Né Que ele Monta Tenho Esse Pinguim Nourado Aqui Que ele É Neon Tenho Esse Grifo Aqui Que ele É Grifo Gold Tenho Também Esse Dragão Gold Essa Girafita Aqui Que o nome Dela É Gigi Gente Ela é Muito Linda Deitei Esses Ovos Fósseis E tem Esse Unido Mal Neon Gente Que eu Troquei Ele Né E é Isso Troquei Pela Minha Rena Neon Na minha Opinião Foi uma Boa Troca Né Aqui Tem Esse Dragão Neon Gente Eu Achei Ele Muito Lindo Dragão Neon É Muito Lindo É Muito Fofo Gente E é Isso Tem Esses Dodôs Aqui Que Também Quem Estiver Neon Eu troco Por Cinco Dodôs E é Isso Tipo Gente Porque Eu não tenho Paciência De ficar Cuidando Mas O Dodô É Muito Fofinho Gente Tem Esse Corvo Aqui Eu ia Falar Esses Corvos Tudo Bom Tem Esse Corvo Aqui Que Ele Voa E Monta Olha Ele Monta E Voa Tem Esse Cerberus Aqui Normal Que Ele Não Voa Nem Monta E é Isso Tem Esses Ovos Alce Aqui Tem Essa Rena Aqui Que O nome É Rudolph Gente E é Isso E tem Esse Macaco Albino Neon Gente Mas Então Foi Esse O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Né Esse Vídeo Foi Um Vídeo Bem Longo Mas Foi Mostrando Meus Pets Aqui Mas Foi Isso Gente Um Beijão Pra Vocês E Tchau Tchau